A mim você não engana, você tá regamadona nesse Carlos. Não come essa rosa. E o que esperar desse encontro? Eu sou muito exigente em matéria de mulheres. E que tipo de mulher que você gosta? Uma como você. Nesta sexta, uma da tarde, o clima é de romance. Ou pelo menos era. Você poderia me deixar te levar até em casa? Na minha casa? Pícara Sonhadora